O Fundo Social de Solidariedade de São Paulo entregou hoje uma tonelada de alimentos. São hortaliças que serão distribuídas pela CUFA, a central única das favelas. Lideranças de comunidades vieram retirar as hortaliças nesta manhã no Parque Santo Antônio, na Zona Sul de São Paulo. A ação foi acompanhada pela Primeira Dama do Estado e presidente do Conselho do Fundo Social de São Paulo, Bea Doria. Dona Bea, quais são as próximas ações do fundo? Bem, essa ação de hoje é muito importante, porque nós ligarmos os produtores com os líderes comunitários, com a liderança da CUFA, para eles fizerem a distribuição de hortaliças, é muito importante. E as nossas próximas ações é seguir todas essas ações comunitárias, sempre pedindo que as pessoas sejam, que se integram, que façam suas doações, que as pessoas sejam solidárias no momento que estamos passando e porque não sempre, né? Tá certo, muito obrigada pelas suas informações. Esses alimentos chegarão ainda hoje para moradores de 250 favelas da Grande São Paulo e também da Baixada Santista.